Mais uma vez estou chorando Por causa de você Eu não estou mais aguentando Você parece que não vê Não vê Não vê que eu te amo Que estou carente e precisando de você Me faz sentir culpada E dos seus erros você nem quer saber Parece que nesse amor quem ama sempre sou eu Pra você tanto faz, me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor que perde sempre sou eu Pra você tanto faz, me entrego demais Você nem liga Mais uma vez estou voltando Por causa de você Eu também andei chorando Só você não vê Não vê Não vê que eu te amo Que eu também estou precisando de você Me faz sentir culpado Me faz sentir culpado Parece que nesse amor quem paga sempre sou eu Você me culpa demais, me culpado Você me culpa demais, eu sofro demais Pois eu me ligo Parece que nem ligo Parece que nesse amor quem ama sempre sou eu Pra você tanto faz, me culpado Pra você tanto faz, me entrego demais Você nem liga Parece que nesse amor quem ama sempre sou eu Pra você tanto faz, me entrego demais Você nem liga Parece que nesse amor quem ama sempre sou eu Pra você tanto faz, me culpado Pra você tanto faz, me entrego demais Você nem liga Parece que nesse jogo do amor quem perde sempre sou eu Pra você tanto faz, me entrego demais Você nem liga Você nem liga Você nem liga